Bom dia pessoal, tudo bem? Eu sou a Bel, eu sou o Fred, eu sou o Pedro, eu sou o Theo e esse aqui no colo é o Arthur. Hoje nós estamos aqui todos juntos representando a turma das nações. Vamos cantar uma música? Por dentro, fora, alto e baixo, sempre estou feliz. Por dentro, fora, alto e baixo, sempre estou feliz. Aqui Jesus entrou, meu coração entrou. Por dentro, fora, alto e baixo, sempre estou feliz. Agora a gente vai cantar um pouquinho mais rápido. Por dentro, fora, alto e baixo, sempre estou feliz. Por dentro, fora, alto e baixo, sempre estou feliz. Aqui Jesus entrou, meu coração entrou. Por dentro, fora, alto e baixo, sempre estou feliz. Agora vamos aumentar um pouco mais. Por dentro, fora, alto e baixo, sempre estou feliz. Por dentro, fora, alto e baixo, sempre estou feliz. Aqui Jesus entrou, meu coração entrou. Por dentro, fora, alto e baixo, sempre estou feliz. Por dentro, fora, alto e baixo, sempre estou feliz. Por dentro, fora, alto e baixo, sempre estou feliz. Pessoal, lembrando que hoje é dia dos pais. É o meu dia. É o seu dia. Então, parabéns a todos os papais. Que Deus abençoe e dê sabedoria muito para a gente. A Bela agora vai fazer uma oração por nós. Vamos orar pelo papai? Todo mundo fecha o olho. Vamos lá. Papai do céu, muito obrigada por este dia. Muito obrigada por todos os papais da nossa igreja. Dê bastante saúde para eles e bastante sabedoria. E que hoje seja um dia muito, muito, muito bom. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Ah, mamãe, eu quero lembrar meus amiguinhos que hoje vai ter o Encontro da Trama das Nações. E, gente, não esquece que é dia 16h30. Bem lembrado, meninos. A tia Dani vai mandar o link para todo mundo, ok? Feliz Dia dos Pais e que o dia hoje seja muito divertido. Vai lá, tia Ana, é com você. Tchau. Olá, turminha. Tudo bem com vocês? Hoje é um dia muito especial. Hoje nós comemoramos o Dia dos Pais. E por isso, trouxemos hoje uma história de um pai muito especial. E que vai nos ensinar algumas coisas importantes para a nossa vida. É a história de José. José, José que se casou com Maria, a jovem escolhida, para ser a mãe de Jesus. Pois é. O José era um homem justo. A Bíblia diz isso. Quando lá na Bíblia, Deus falou para ele que era para ele se casar com Maria, para ele não temer, porque ela iria ser a mãe de Jesus, o filho de Deus. Ele obedeceu. Aliás, Deus falou para ele até o nome que o bebê deveria ter, que era Jesus. E assim foi feito. Ele cuidou muito bem de Maria. E em outras situações, Deus falou com José também, que ele deveria pegar a sua família, o bebê Jesus e Maria, sua esposa, e levar até o Egito. Porque tinha uma pessoa muito maldosa que estava querendo acabar com Jesus. Ele pegou a sua família e obedeceu a Deus, levou sua família lá para o Egito. E depois, quando Deus falou para ele, olha, agora está tudo bem, pode voltar para Israel. Ele pegou a sua família e levou de volta para Israel. O tempo todo, José mostrou ser um homem obediente e cuidadoso com sua família. Isso é amor. Ai, que família linda, né? Muito bem. Que lição que nós podemos pegar para nós também. Ah, assim como José, nós temos que buscar em Deus força para sermos obedientes e também cuidadosos com nossa família. Como podemos ser cuidadosos com nossa família? De diversas formas. Podemos ajudar, respeitar e obedecer, ser amoroso. Tenho certeza que Deus vai mostrar muitas formas de como você pode mostrar esse cuidado com sua família. Tá bom? Vamos orar para que ele nos ajude a ser assim como José. Obedientes e cuidadosos com a nossa família. Querido Deus, realmente José é uma inspiração para nós. E assim como ele, queremos também ser obedientes e cuidadosos com nossas famílias. Mas precisamos da sua ajuda para isso também. Por isso estamos te pedindo. E já agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Nossa atividade de hoje é em homenagem ao dia dos pais. Você vai precisar de papel sulfite ou outro papel que você queira usar aí na sua casa. Um lápis, caneta, canetinha, pode ser para depois a gente enfeitar. Já vou mostrar. Tesoura sem ponta e cola bastão ou outra cola que você tiver aí. Muito bem. O que nós vamos fazer? Primeira coisa, você vai dobrar a folha de sulfite bem no meio. Tá bom? Junta a pontinha com a pontinha. Ó. Tá bom? E o que você vai fazer? Você vai colocar a sua mão aqui, ó. E com o lápis, você vai contornar a sua mão. Vai ficar assim, ó. Desse jeito. Ok? Só de um lado. Por quê? O que que você vai fazer agora? Vai pegar a tesoura sem ponta. Lembre-se sempre com o adulto perto de você, tá? Para você não se machucar. E você vai recortar a mão. Na verdade, vão ficar duas mãos. Assim, ó. Tá bom? Olha, elas não querem se separar. Agora sim. Vão ficar duas mãozinhas, tá bom? Você vai precisar também de um pedacinho a mais de papel, porque a gente vai dobrar como se fosse uma sanfoninha. Em seis partes. Se você dobrar em mais partes, não tem problema nenhum, tá bom? Para isso, eu fiz assim, ó. Dobrei no meio. E essa parte aqui, ó. Eu medi mais ou menos para ficar assim, ó. Em três. A hora que abre, ó. Fica assim, sanfonadinho. Daí. E vai ficar assim, ó. Aqui dentro, você vai escrever um recadinho para o papai, tá bom? Pode ser assim, ó. Te amo. Se você não souber escrever, ainda está aprendendo, não tem problema. Escreve do seu jeito, o que você quiser. Ou pode desenhar, tá bom? Aqui foi só uma ideia. Você pode desenhar o que você achar melhor. E o que a gente vai fazer com isso? Ó. Numa das pontas, você vai passar cola. Bom. E na outra parte também. Por quê? Porque a gente vai fazer um cartão. Aí a gente vai abrir as mãozinhas e colar uma parte nessa mão e uma parte na outra mão. Dessa maneira, ó. Eu vou colar aqui que vai ficar mais fácil para mim, tá bom? Aham. Ó, coloquei aqui no centro da mãozinha uma parte e no centro da outra mãozinha a outra parte. E aí, ó. A gente fecha, ele fica assim. A hora que o papai abrir, vai ficar o recadinho, tá bom? E se você não tem o papai por perto e você quer fazer um cartão, você pode fazer, entrega quando puder ou você pode entregar para uma outra pessoa que você goste muito também, tá bom? Aí, aqui na parte de fora, você pode escrever papai ou desenhar o seu pai, tá bom? Papai. E como o papel é branco, você pode enfeitar, aí fica por conta da sua criatividade. Esse é o cartão para o papai. Papai, te amo. Ok? Muito bem, meus queridos. Que Deus abençoe você e a sua família. E até a próxima semana. Tchau, tchau.